salve salve galera bem vindo a mais um vídeo no canal então estamos aqui né na luta para tentar invadir o g5 vai ser dá para conseguir nesse episódio mas também pode ser bem difícil a gente tá em 12º pouca distância para o quinto colocado mas é difícil a premier league é difícil primeira partida do episódio aqui né vamos com o time titular e vamos estrear a formação que eu falei no episódio passado né que a gente avançou lateral direito na lateral direita meia meia direita né e é isso aí a gente botou ele de meia direita botamos três zagueiros para ver o que acontece então time titular confronto em casa debaixo de chuva simbora e começa o jogo recupera a bola ainda no campo de ataque quero ver pode fazer para desempatar gol o intersepto da segunda ele é o bem da jogada não passa na defesa escandeio bom a chance para um empate gol desenhado olha só olha o lix pode ser o último ataque que é o gol da vitória vem o passe para trás pro gol bateu gol então galera segunda partida do episódio eu mexi na formação do time titular joguei o cara que estava na ponta para o meio de campo ele conseguiu aceitar jogar lá sem é negativa e é isso bota no lateral esquerdo na direita e o nosso volante virou lateral esquerdo né no caso a lo então ele vai avançar bastante então confronto time 2 jogo debaixo de chuva confronto fora de casa contra aston villa simbora campeonato tá pegando fogo ainda tem muita coisa pra rolar e a disputa lá em cima na acirrada não é hora de tropeçar milhanê anda direto recebe até o ruiz martinelli com a bola olha só pra empatar atenção tem espaço de sobra pelo lado jogo calado falto com aston villa olha o cruzamento pra trás gol roubada limpa na moral ovinho olhinho bola entre as pernas arrisca gol natalha lara pede passagem porque teve pênalti marcado em outro jogo quero ouvir pulga o pênalti foi marcado pro tottenham e o gol não saiu não o goleiro adivinhou o campo se esticou inteirinho e defendeu o pênalti atenção atenção tá na cara do gol gol o relógio marca 25 minutos da segunda etapa bola usada na área pelo alto bola roubada de volta o ataque pode ser bom bateu forte perdeu o caio encheu o pé mas sem direção da empurra milani passou longe parou parou atenção substituição em breve juntos para mais gol de longe que bom para Caio um chute de rara felicidade encheu o pé e pegou o goleiro desprevenido foi uma pancada de raríssima precisão mas o goleiro estava desatento foi atrasado da bola terceira partida time de torrar confronto em casa tempo no plato sim bora sensacional a conclusão foi a queima roupa mas o goleiro se superou levanta para a área gol a escandeio é a chance para desempatar o jogo sai o cruzamento lá no meio gol palmas de pé para você que chute foi esse foi um golaço muito difícil de acertar essa bola uma finalização de pura técnica hoje tem jogão exclusivo para você que está ligada para você que está ligado na EA TV eu vejo qualidade nos dois elencos a chance é boa será que agora gol quarta partida do episódio confronto fora de casa time 2 vai para jogo tempo parcialmente limpo e vamos para cima e comigo o comentarista e grande amigo Caio Ribeiro vamos acompanhar daqui a pouquinho todas as emoções de mais uma partida válida pela Premier League vai ser bom de por um gol dar belo goleiro gol é para o outro lado meu filho gol contra a própria meta ele se atrapalha e faz gol contra se atrapalhou no lance e mandou contra o próprio gol o que é que é isso Caio? é isso o Vilani ali ele tinha que estar mais atento acabou se enrolando na jogada sem chance para a marcação o som da arquibancada é para bater gol sozinho se atrapalha sozinho a natureza cuida bola roubada de volta o ataque pode ser bom cruzamento para trás gol é escandeio o gol a chance vai matar é o primeiro escandeio do time e a torcida mostra a sua força o jogo é duro mas eles acreditam olha o empate gol pode pintar um contra-ataque aí quero ver e olha o contra-ataque tem espaço para jogar defesa bagunçada bateu vai no gol gol a última partida do episódio confronto contra o Chelsea F Cup jogador a ser observado é o lateral esquerdo o palme ali está machucado vamos com o time titular não sei se vai estar completamente descansado está completamente descansado confronto em casa tempo nublado acho que é as quartas e oitavas de final e vamos ver se a gente avança ou o Chelsea elimina nós desarma mata o ataque atenção pode sair o contra-ataque achou a opção mandou por cima vem o passe para trás gol para abrir o placar e meter se para o ataque protege está sob pressão garnacho a galera se levanta quer o chute gol enfoguetados no jogo que vitória é um atrás do outro foi no limite foi no travessão e morre lá no fundo do gol Caio está vendo tem horas que o travessão ajuda pelo gol então é isso galera chegamos no final de mais um episódio estamos estagnados aqui na décima segunda colocação da liga a gente tem um jogo a mais que o livre quando ele provavelmente vai vencer vai disparar mas ele vai com 42 pontos 4 pontos com vontade com jogamento e é isso se você chegou até aqui já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos se você já é inscrito já deixa o like assim eu vou saber que você chegou até até aqui é isso vou deixando o vídeo por aqui até a próxima valeu falou eu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí